Olá, bem-vindos a mais um Org Shop de Origami. Hoje a proposta que vos trago é um pai natal. O material que precisamos é, basta uma folha A4, em que transformamos, portanto, a folha A4 num quadrado de 21 por 21 e com as partes que sobram fazemos dois quadradinhos de 7 cm por 7 cm. E depois o que sobra guardamos que pode servir para fazermos os botões do casaco do pai natal. Estes dois quadradinhos, um é para o gorro, outro é para a barba. Reservamos. Este é para fazermos o fato do pai natal. Então começamos, convém termos um papel com duas faces. Uma branca e outra colorida. Neste caso é um papel de embrulho. Então começamos por vincar, neste caso dobrar, primeiro, uma pequenina borda do papel. Portanto, numa das laterais fazemos uma pequenina dobragem. Do tamanho de um dedo, sensivelmente. Do outro lado, tentamos fazer a mesma coisa. Também, aproximadamente, também, com a mesma medida que fizemos do outro lado. Trouxe aqui uma calçadeira que pode fazer muito bem a função de uma vincadeira. Esta é de acrílico. Podemos adquirir uma numa sapataria ou mesmo lá em casa. E é de um material que não fere e que as crianças podem utilizar. Vincamos muito bem. Porque o origami não consiste só em dobrar. É dobrar e vincar. A seguir, dobramos ao meio. Unimos as pontas. Seguramos. E depois dobramos. Finalmente vincamos. De um lado e do outro. Fica bem vincado. A seguir, abrimos. E fazemos coincidir uma das laterais com o meio. Esta operação tem que ser bem feita. Para não haver folgas. Tentar fazer o mesmo certinho. Vincar. A mesma coisa com a outra parte. Até ao meio. Unir. Muito bem. Unido. Não sobrepor. Encostar. Se repararem está encostado. Não pode passar para cima da outra parte. Vincar. Muito bem vincado. Pronto está. Voltamos ao contrário. E fazemos a mesma coisa. Dobramos até ao centro. Até à linha do meio. Que ela está lá. Nota-se perfeitamente ali o vinco. E fazemos coincidir com esse vinco. Vincamos. Vincamos. A mesma coisa do lado oposto. E trazemos até ao meio. Se repararem. Se repararem. Coincide. Extremidade com a extremidade. Coincide perfeitamente. Pronto. 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 Colocamos aqui os dedos. E tentamos abrir uma parte até ao fim do vinco. Portanto o vinco está aqui. Abrimos para o lado. Obrigamos o papel a dobrar até à extremidade. Até aqui. Vincar. Agora tentamos fazer a mesma coisa do outro lado. Portanto o vinco começou aqui. Agora deste lado também tem que começar lá. E fazemos a mesma coisa. Obrigando o papel a virar para o nosso lado. Neste caso para o meu lado direito. Passamos com a brincadeira. E agora é só dobrar. E temos casaco. O Pai Natal. As mangas que aparecem aqui de lado. Agora eu vou virar as mangas, o casaco e as calças. Vincamos bem. E agora para ficar aqui os ombros a acompanhar a manga. Podemos fazer aqui uma dobragem pequenina. Assim. Pronto. Para acompanhar ali a manga. Do outro lado. A mesma coisa. Vincamos este bocadinho. Para ficar a acompanhar também a linha da manga. Pronto. Temos o fato pronto do Pai Natal. Agora vamos fazer as barbas. Para as barbas convém pôr o papel do lado branco. Neste caso temos que vincar, mas pela diagonal. Assim. Não esquecer de vincar. Que ajuda muito. E agora dobramos até ao meio fazendo um triângulo. Do lado direito. E agora outro triângulo que vem encostar neste. Encostar. Encostar. Quando eu digo encostar é mesmo encostar. Não é sobrepor. Tenham cuidado. E aqui no vértice. Portanto na pontinha. Ter o cuidado para o papel. Se for um papel muito frágil tem tendência a rasgar. É preciso fazer com cuidadinho. Vincamos. Pronto. As barbas estão prontas. Reservamos aqui de lado. Agora vamos fazer o gorro. Para o gorro. Também fazemos uma dobragem pela diagonal. Mas desta vez com a parte colorida para fora. Dobramos. E a seguir vincamos. De um lado. E do outro. Muito bem. A seguir. Abrimos. E temos aqui. Um vinco. Que é a diagonal. Que nos vai servir de referência para fazermos a dobragem. Que é idêntica à das barbas. Não é? Que fiz há bocadinho. Só que agora com a parte colorida virada. Para dentro. A mesma coisa. Do lado oposto. Ter o cuidado para este bicozinho do gorro ficar bem bicudo. Vamos vincar. Vamos vincar. E vincar. Agora dobramos esta parte que aqui está para cima. E vincamos. E vincamos. E vincamos. Agora abrimos. E vamos dobrar esta parte para dentro. Uma vez. Duas vezes. Agora em cima desta. Dobramos outra vez. Duas. Duas. E mais uma. Três. Chega. Três vezes. Tá? Agora desdobramos. E voltamos para fora a parte branca. E fazemos o mesmo processo. Para fora. Porque agora já lá estão as dobragens. É fácil. Abrimos. Isto tem que estar aberto. Agora como já lá temos os vincos. É muito fácil fazermos as dobragens. Ora. Uma. Duas. E três. Que eram as mesmas que tínhamos há bocado. Pronto. Tá. Agora é só dobrar. Pelo vinco. Que já tínhamos. Dobrar. Pelo vinco. E temos. O gorro. Do baratal. Na parte da frente fica assim. E na parte de trás. Fica assim. Agora. Agarramos nas barbas. E enfiamos dentro do gorro. Assim. Com o resto do papel que subjou. Podemos fazer. Uns botõezinhos. Que eu já tenho aqui. Podemos pôr um bocadinho de cola. E aí. Basta só uma pontinha de cola. Chega. E pomos um botão. Um ou dois. De repente. Um bocadinho de cola. O restinho do papel que sobra. Podem ser. De forma circular. Quadrada. Como quisermos. Pronto. Três botõezinhos. Vou virar. Tá. E agora. Temos o baratal. Podemos desenhar uns olhinhos. Ou então ficar mesmo assim. Pronto. Eu sou. Ficou bem bonito. Espero que tenham gostado. Obrigada. Tchau.